Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Salve, salve família! Seguinte, Lília, é racista eu falar a coisa tá preta? E se eu falar ganhei uma grana preta, também seria racista? Obrigadão, gente. Ótima questão. Eu não lembro o nome, alguém me lembra? Henrique. Oi, Henrique. Ótima questão. Claro que nem sempre a expressão é racista. Tudo depende do contexto em que ela se localiza. Nem sempre que você falar preta você está sendo racista. Se você falar ganhei uma grana preta, você está elogiando, portanto, não é racismo. Mas se você falar a coisa tá preta, você está fazendo uma coisa racista. Por que é racista? Por que será que a gente nunca fala a coisa tá branca? Porque quando a coisa tá preta é porque a crise tá logo na esquina. É racismo? É racismo. A gente tem que se policiar sobre isso? Posso discordar um pouquinho disso? Você sempre discorda. Tá aqui liberado. Eu liberei. É que, tipo, por exemplo, a coisa do preto, né? Tem o preto, a questão da cor preta, mas o preto existem outros significados, né? Tem o preto de escuridão, né? Quando tá tudo preto, tá ligado? Tipo, e essas coisas não... Tipo, a palavra preto não tem só o significado de raça. Ela tem outros significados. E quando tiver outro significado, não tem problema. Mas por que que quando a coisa tá preta não pode estar no significado não da raça? Por quê? Mas no significado, por exemplo, quando tá um breu. Vamos lá. E você não tá enxergando, é um problema. Entendeu? Sei lá. Mas um bom ponto também. Eu acho que, primeiro, a língua, como as imagens, a língua é altamente ideológica. Já parou pra pensar numa coisa assim? Quando a gente fala, você vai achar que eu tô exagerando. Não é. Pense assim, porque a língua é inconsciente, né? A gente não fica pensando nela. Você fala uma coisa assim, olha, pensei aqui, nunca ouvi falar da Revolução do Haiti. Eu vou falar, claro. Já parou pra pensar nisso? Claro é sinônimo de verdade. Se você pensar numa situação na Suíça, pode não significar nada. Mas o significado se faz, Monark, em contexto. E no contexto brasileiro, se você pensar estatisticamente, esses termos são sempre pejorativos. E toda vez que um termo magoar o outro, ele tá valendo, é racista, a gente pode usar outro. É importante a gente mudar. Mulata, mulata, mulata. Mas você não acha que não é uma engenharia social um pouco desnecessária aí, nesse caso? Não, não é. Porque se você... Não poder falar as coisas, a coisa tá preta. Ih, se eu falar isso, eu tô sendo racista. Não, você pode falar o que quiser. Você pode falar o que você quiser. Mas você tem que saber o que você tá falando. Então, se eu falar que a coisa tá preta, eu estou sendo racista, de alguma forma? Dependendo do contexto, tá. Não em todos os contextos. Mas você tem que pensar que as palavras no Brasil são significativas. Muita gente fala, mulata, tem uma outra etimologia, não sei o quê. Mas mulata, no Brasil, vem de mula. É racista? É. Eu posso trocar por outra palavra? Posso. Vou trocar. Tá. É uma opção cidadã sua, Monark. É isso. O Henrique tem razão. Eu não quero criar nenhuma ditadura do trava-língua, entendeu? Mas a gente tá ofendendo as pessoas. Tá. Desculpa. Desculpa. Cara, não tá ofendendo você quebrando. Não, não, não. Eu discordo. Tudo bem. Eu discordo que eu, falando do lado de alguma pessoa negra, a coisa tá preta, ela vai ficar ultra-ofendida. Não. Eu discordo. Coisa tá preta, talvez não. Mas mulata você ofende. Porque mulata, eu vou ficar nesse exemplo, vende mula e a mulata no Brasil foi progressivamente sensualizada também. Então, você logo tá ligando a mulher brasileira, negra, a essa ideia de uma mulher fácil. Pergunta pras mulheres brasileiras viajando. Não precisa ser negra, hein? Mas pras negras é pior. As pessoas logo acham que mulher brasileira é fácil. Sobretudo as mulheres negras. Então, a gente tem que pensar que os termos, eles só fazem sentido num determinado contexto. Eu sou contra aquela coisa de fazer um manual aqui. Não é manual. Mas é um programa de conscientização. A gente tá ofendendo? Vamos achar outro termo melhor, gente. É que, ó, é tipo, eu entendo o argumento. Eu entendo o argumento. Eu só acho que a gente não pode ser... Eu não acho que isso muda nada, tá ligado? Se o cara vai falar que a coisa tá preta ou não, tá ligado? Sei lá, eu não acho que muda porra nenhuma. A gente tá aqui porque eu acho que muda. Eu sou propórdia. Eu acho que a cultura é que nem uma segunda pele, sabe, monarca? A gente acha que cultura não é nada, não sei o quê. Cultura é que nem segunda pele, sabe? A cultura, ela não é... A gente pensa sempre naquela metáfora que a cultura é como a pedra no rio. Mas a cultura não é a pedra. A cultura é o rio que vai passando. E a gente tá nesse mundo pra mudar, como a gente falou aqui. A gente tá nesse mundo... Por exemplo, criado mudo. Criado mudo é um termo que tava nos testamentos do Brasil do século XIX por oposição ao criado falante. É um termo que torna as pessoas mais... Tem uma história que torna esse termo um pouco complicado. Vamos falar de mesa de canto. Não tem problema, entendeu? Se isso vai lembrar como os escravizados viraram objetos, vamos falar disso. É que a maioria das pessoas não vai lembrar. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento que você tem. Não lembra, porque a língua é assim. Mas se elas não lembram, elas não vão se sentir ofendidas. A língua carrega uma série de elementos que ofendem, eu vou repetir. E a gente tem que lembrar desses elementos. E a gente tem que lidar com eles, na minha opinião. Eu acho que isso aí vai ser melhor pra todos nós. Porque a gente tá falando da nossa história, a gente tá falando do nosso passado. E a gente tá falando de pessoas que... Até nos testamentos é bem legal que as pessoas apareciam. Não sei se você sabe que apareciam como bens móveis e bens semoventes. Os bens móveis... Não, bens imóveis e bens semoventes. O que eram os bens imóveis? Terra, propriedade, bens semoventes eram gado e escravizados. Então, a gente não tá falando aqui da Polônia, da Suíça, da Dinamarca e da Suécia. A gente tá falando de um país que naturalizou a escravidão. Que naturalizou um sistema que pressupunha o quê? Que uma pessoa pode ser proprietária de outra pessoa. É claro que a língua revela essa estrutura. E quanto mais eu chegar pra você e falar... NAC, presta atenção. Eu não tô falando que você não pode falar nunca mais. Se não, você vai... Eu tô só te dizendo que o nosso presente tá cheio de passado. E que não é à toa que no Brasil a gente usa tanta metáfora com cor. Que não é à toa que isso aparece tanto entre nós. É porque a gente tá falando do fantasma da escravidão. Então, se eu posso usar a língua pra causar um desconforto, pra que as pessoas pensem no passado, vou usar. Se eu puder politizar a língua, eu vou politizar. Entendi. Sem ser chato. É, eu tenho um pouco de problema com politização da língua, entendeu? A língua não é uma parada de cima pra baixo. Não são as pessoas que escolhem quais termos serão usados. Ele é algo que vai evoluindo e vai se formando. Eu vou aí só dizer que eu não concordo tanto. Que tem uma diferença entre língua e fala. A língua é a língua imposta. A gente não fala português porque a gente quer. A gente fala português porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Mas a língua não é bem imposta, né? Tipo, várias novas palavras surgem no dicionário porque... A fala é que é assim. A fala, ela é totalmente subjetiva. Mas as novas palavras não entram no dicionário? Ah, lentamente. Mas as nossas estruturas de língua, a estrutura da nossa língua permanece a mesma. Tanto que se você for pra Portugal, se você for pra Angola, se você for pra... Você vai ver diferenças, mas você vai entender. Mas tem uma questão prática aí, né? Tipo, é porque é muito difícil. Trocar uma língua de uma civilização é muito difícil. E, tipo, não é uma coisa que você faz, assim. Você não faz, mas você mesmo me falou aí, eu vou usar o seu argumento, que a língua é viva. Exato. E orgânica, ela não é imposta, entendeu? Não é alguém centralizado que pensa... A língua tem que ir pra esse lado agora. Vamos fazer ela ir pra esse lado. Eu vou repetir pra você. Fala é uma coisa que você vai fazendo e vai mudando muito. Demora muito pra alterar a língua. Como que você impuria uma nova língua a alguém? Eu não quero impor nada a ninguém. Então, como que você transformaria... Não você. Como o Estado transformaria a língua pra sociedade? Como que ele faz? O que o Estado pode fazer? Tirar termos que são ofensivos. E tira, tira da onde? Tira do dicionário. Você tira ou destaca no dicionário. E você cria outros termos. Isso quer dizer que você está proibida? Não. Mas eu tenho aí uma nova geração que vem aí, que é uma geração mais atenta a isso. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. Deixa aí nos comentários.